Fala galerinha, olha com quem eu estou aqui, gatinha maiosa, vaquinho e mel rio. Pegou, não foi, gata? Ó, ela é boa de marketing, viu, de ajuda, apresentou pra todo mundo, deixou um sinalzinho no final daquele vídeo. Gata, conta pra gente, quem foi essa contratação que a gente, nossa, foi todo pé de surpresa, disse nada. Anjito, é um prazer estar aqui com você, você é um querido, adoro, gente, adoro a página dele, acho que todo mundo é muito fã, todo forroseiro é muito fã. E o convite pra gatinha maiosa, o nome que foi, foi assim, foi uma paquera que já vinha há algum tempo, né? Eu tempei. Edson já tinha me falado que tinha vontade que eu viesse pra gatinha e eu, digamos que estava amadurecendo essa ideia, né? Porque todo mundo sabe que eu estava com o meu projeto solo e eu estava muito feliz, estava tudo muito certo. Mas aí, quando ele me ligou da última vez, foi tipo assim, mel, vem aqui, eu estou oferecendo de você agora. Então foi tipo uma coisa de amizade mesmo. E aí, não teve como, a gente tem um carinho muito grande pela banda, pelos fãs, né, da gatinha maiosa. A gente sabe da importância da entrega dos shows. E por ter esse carinho e por saber, né, que o forró merece ser reverenciado, eu aceitei de caramba pra força. Eu vim agora também, deixei uma história linda. Tem que respeitar, bebê. E a aceitação do público foi pra lá de mim, porque tanto as páginas abraçaram a causa e também os fãs. Você recebeu muito carinho dos fãs, não foi? Muito. Gente, eu não largo do meu forró por nada, Vaguinho. Eu sou apaixonada pelo forró. A galera do forró é muito sincera, é muito verdadeira. Então, sempre que eu lanço algum projeto, sempre que a galera me chama, com a gatinha maiosa não foi diferente, aquele calor, aquele abraço, aquela coisa toda. Então, só aproveitar já a audiência do teu próprio, eu vou pra agradecer essa turma forró. É, 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 é. Agora eu vou falar aqui com o Vaguinho. Ui. Já tá aqui, já dá pra dar há um tempinho já, né? É, oito meses, oito meses. Veio lá do seu querido Zenzel Dayman. É, 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 é. Seu avô, né, é o avô. Grande, grande preposição do forró. Tem que respeitar. Mas me conta, cara, gravar um DVD, ficou na responsabilidade de grandes itens. Amor, amor, antes que eu deu o que falar nas redes sociais que eu, que eu, que eu vi, é percutido no meu canal. Como foi pra você ver esse crescimento da tua voz que, ó, cara, tem que respeitar, viu? Obrigado, meu querido. Rapaz, a, é, a gente sempre trabalha procurando melhorar, né, a nossa performance, nossa voz, nosso trato vocal. E esperando as grandes oportunidades chegarem, bater em nossa cola. O Edson Lima viu um vídeo meu cantando, não conhecia. Conhecia pessoalmente, mas diz, eu quero esse menino na minha banda. Chama logo ele que eu quero. Aí eu já cheguei também, já com um DVD já em mente. E ganhei esse presente de cantar os grandes hits, né, pra gatinha manhosa. Fazia amor à moda antiga, é uma música que eu tenho um carinho imenso, já cantava já nos meus baselinhos. E, por exemplo, só agradecer a Deus. Rapaz, é um gogó abençoado. Tanto o seu de mel. Menina, você fez uma live contando com o fone o processo de limpar a gatinha. E o pessoal pediu você pra que dar as músicas que foram consagradas nas vozes anteriores. Mas se encaixou perfeitamente bem. A música Pense, o Norte Seu Gente. Fim do nosso amor. Não é mais segredo, não. Tô sozinha, tô sofrendo. Arrasada na ilusão. Mas agora, sem mais delongas, vamos de desafio pra banda, né, Ju? Quero perturbar e virar a cabeça deles. Vamos de trendzinha do babado, do CP22. Músicas da banda Gatinha Manhosa que fez mais sucesso. É com quem? Rapaz, eu acredito que o hino nacional da Gatinha Manhosa é a Leilão. Leilão, né? Isso que ganhou pelo Brasil, né, meu? Verdade. Eu acho que Leilão, entre outras cursos, que a Gatinha tem um repertório enorme. Mas eu acho que Leilão... Eu vou fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajuda em voltar a viver Agora, a mais vicianos. Vocês têm, assim, ó, o desafio pra vocês. Se isso é imortal, meu amor Então, recomece A preferida A minha preferida pode ser Não basta de ser que sou amiga Ou coisa assim Aceita o meu amor E volta a me querer como um amor E atua A minha preferida é Só o amor me faz E só o amor me faz Só o amor me faz Eu gosto de marca This time to me É muito linda Essa e essa, ó Fazem parte da história da Gatinha Manhosa Agora Aqui não pode faltar no show Quem responde? Quem tem a responsabilidade? Essa mulher é isso Responde é isso Mas agora eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Que você não merece o amor Que eu te dei Não quero Ó, quem sabe faz Ao vivo, viu? Agora O melhor fixe é com você Cara Eu sou suspeito a falar Que eu Eu sempre fui fã de Batista Lima E quando eu cheguei na A Gatinha Manhosa Eu tive esse presente De cantar essa música Que ele fez Pro Edson Lima gravar Que é Se for sair Então pra mim É o melhor fixe Eu cantei com ele Se for sair Vou nessa porta E me deixar no teu passado Seu golgão Sorra na cara de música Tem que respeitar, bebê Se for sair Por essa porta E me deixar no teu passado Agora outra A injustiçada Quem vai responder essa? Aquela da atriz, né? Sim, acho que a gente Vinha ouvindo Hoje no carro Quando tava a caminho daqui Tem uma música que fala Sobre que o tema é atriz Que é belíssima Mas que não voltou Então escutem, gente Puxem lá, gatinho A atriz ali Se quer ser atriz Entra no clube Vai falar Se for dela E vai aparecer Vai ser barra Na portela Agora A melhor O que que chega? Eita, essa é a música Do momento, gatinho Cara, eu posso dizer Que foi o nosso lançamento Que a gente Pé direito Uma canção belíssima Que traga Essa proposta De empoderamento De posicionamento Das mulheres Para que elas se amem mais Para que elas se olhem mais Para o interior delas Que é Eu não vou me culpar Se só te dei amor Não é sobre mim Se você não me deu valor Eu amo você Mas eu me amo mais E dói em mim Dói em mim Dói demais Aquela coisa Quem sabe fazer Realmente Tem que respeitar Essa foi a trend Do CP22 Com a gatinha Manhosa Sigam eles aqui E acompanhem Nas redes sociais Chama Existido Para que ele Tive Existido E E Existido